Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Olá, tudo bem? Sou Paulo Marcum, jornalista e escritor, no momento vivendo em Lisboa. Nessa edição do Se Calhar, vamos falar um pouco sobre como ultrapassar a aparente rudeza de alguns portugueses. Vamos conversar com o violonista gaúcho Yamandu Costa, que vive em Lisboa, ouvir novas dicas de investimento de Gustavo Tavares e saber um pouco mais sobre a gastronomia portuguesa. Fique com a gente, Se Calhar. Uma das discussões intermináveis entre brasileiros que resolveram morar em Portugal é sobre a rudeza ou a grosseria dos portugueses. Quase todos têm mais de um relato sobre terem se surpreendido com o tratamento recebido numa repartição ou mesmo numa loja e de espanto com as respostas ásperas, diretas e muitas vezes quase deselegantes diante das nossas perguntas. Depois de três anos por aqui, creio que comecei a entender do que se trata. Os portugueses são mais reservados do que os brasileiros. E a língua expressa isso, aliado a uma certa lógica cartesiana a que não estamos acostumados. É pão-pão, queijo-queijo. Quase um bateu-levou. Na primeira vez que estive aqui, em 1985, numa tasca, perguntei ao garçom O senhor poderia me trazer azeite? E o sujeito respondeu Poderia Minutos depois, interpelei o fulano novamente Por favor, cadê o azeite que lhe pedi? E ele O senhor não pediu Perguntou se eu poderia trazer Disse que sim Costumo pensar agora, antes de fazer qualquer pergunta ou de pedir algo No Brasil, isso funcionava meio no automático O resultado é que tenho tido menos problemas no contato preliminar A segunda lição é que, passado esse primeiro embate, a cortesia normalmente resolve o problema Os portugueses, prestem atenção, não dizem desculpe, como nós dizemos assim, meio displicentemente Falam, peço desculpas E não é a mesma coisa O verbo enfatiza a atitude Pedir desculpas é um ato de vontade, expresso, determinado, claro, afirmativo aqui Eles tampouco agem como se a presença do outro fosse razão suficiente Para abrirem caminho E eu demorei a perceber isso Uma vez na Baixa de Lisboa, resolvi entrar na loja de bicicletas que tinha ali Por curiosidade Tinha uma senhora enchendo o pneu da bicicleta dela bem na porta Eu parei a um metro da moça Que não se mexeu Avancei mais um pouco sem dizer nada E a senhora finalmente olhou para mim e perguntou Quer entrar? Eu, incomodado, quase respondi Quero E ela completou Então peça O mesmo pode acontecer num corredor de supermercado Diante de alguém que está escolhendo um produto E com isso impedindo que outro cliente apanhe o seu É preciso pedir Um peço desculpas Ou clássico e hoje menos utilizado Se faz favor Resolve Esse tipo de coisa Nosso famoso jeitinho não resolve Uma lição que aprendi E que estou praticando Amandu Costa nasceu em Passo Fundo, na fronteira gaúcha Em 1980 Filho de uma cantora e de um multi-instrumentista Que liderava um conjunto de música regional Os Fronteiriços Ele foi conquistado pela música Acompanhando o pai nas viagens Ainda muito pequeno Cresceu em Porto Alegre Até os 15 anos Sua escola musical foi a Sonoridade Gaúcha Aos 17 Apresentou-se em São Paulo pela primeira vez E ali começou Uma carreira que o transformou Num dos violonistas mais festejados do mundo Imprimiu sua marca muito própria No violão de sete cordas E há dois anos Mudou com a mulher e dois filhos Para Lisboa Por que você resolveu vir morar em Portugal? Por muitas coisas, né Paulo A minha carreira começou a apontar mais E eu comecei a ficar mais requisitado aqui Para o lado da Europa Não só Portugal é um país que eu já toquei algumas vezes E tem um público bacana aqui Mas estou falando do continente de uma forma geral Chegou um momento que eu comecei a me cansar De viajar tanto Teve aí uns três anos atrás Eu fiz umas 15 viagens Para a Europa Durante um ano Você imagina Fora América Fora Ásia e tal Meu Deus Foram 30 30, né 30 cruzadas de oceano Em um ano É um negócio muito cansativo Começou a ficar Muito estafante E também o caminho que o país foi indo Essa coisa das eleições Essa extrema direita crescendo desse jeito Essa ignorância, assim Tendo um protagonismo tão grande Começou a me dar uma preguiça Eu comecei a achar que a conversa estava ficando Com um nível muito baixo, assim Eu preferi me retirar da conversa, sabe? Entendi E como é que foi a adaptação? E aí eu comecei a procurar Aí está sendo A adaptação está sendo, né Inicialmente eu estava pensando na Espanha Eu pensava em Barcelona Aí fui com a família visitar a Barcelona E aí cheguei lá Aquela briga interna deles Aquela confusão também Não gostei Aquele clima é muito chato E muito caro também É uma cidade que tem uma coisa elitista, assim Que me incomodou um pouco Acho muito lindo a cultura catalana Acho muito lindo a Barcelona Música, a arte Tudo A comida e tal Mas aquela briga deles lá Me deu uma preguiça E Portugal Aquela coisa Aquela coisa humilde Aquele povo assim, né Que até tem um complexo De inferioridade aqui na Europa Eles acham, né Que eles são os pobres da Europa E aquela Essa tranquilidade Que existe aqui Tem tudo de bom Que a Europa pode ter Tem aqui nesse lugar E não tem a pretensão Da França Não tem essa A dureza alemã Não tem aquele frio terrível Que tem mais lá Pro lado de cima Tá perto do Brasil O idioma Aparentemente é o mesmo É Muita coisa É muita coisa Muita coisa me convidou Pra estar aqui Eu moro num bairro multicultural Aqui Poxa Eu encontro mais erva mate Aqui no bairro Que eu moro Do que no Rio de Janeiro Você mora em Arroios, né Eu moro em Arroios Que é um caldeirão Nossa Meus filhos estudam Com gente Do mundo inteiro Gente humilde Que veio Que tá sendo recebido Sei lá É um país Sabe A gente sente Uma coisa especial Uma coisa dentro desse mundo Tão louco Que a gente tá vivendo É um lugar ainda Que o Estado tem Tem uma força Ajuda a gente Sabe Você não se sente Você não se sente Abandonado Nem tão pouco Tem que ganhar Uma fortuna Pra conseguir ter os filhos Numa escola decente E ter uma saúde decente Então sei lá É um lugar Parece que é uma ilha Dentro desse mundo Novo aí Mas me sinto muito bem Aqui Claro que Esse é um momento Único Que a gente tá vivendo Então Minha esposa chegou aqui A gente veio pra cá Dia 17 de dezembro De 19 E ela não conheceu ainda Lisboa Porque a gente não conseguiu sair É uma coisa muito louca A gente tá em casa Tem de vez em quando Tem um take away Que a gente compra alguma coisa Pra comer de fora Mas é cozinhando E seguindo o protocolo aqui De distância social Enfim A gente tá dentro Do esbarco É o que tem que fazer Vamos fazer um rápido intervalo Na nossa conversa A gente volta daqui em instantes Mais uma vez Vamos conversar Com Gustavo Tavares Executivo do Itaú Private Bank Na Suíça Sobre investimentos Em Portugal Olá Gustavo Tudo bem com você? Como vai Macum? Tudo jóia? Tudo tranquilo Nessa terceira conversa Eu queria abordar Um ponto Que é o seguinte Portugal oferece Uma série de Vantagens E possibilidades Pra quem quer Trazer o seu dinheiro Pra cá E mais ainda Pra quem quer Morar aqui Ou ter Parte da sua vida aqui Isso se traduz Em algumas formas De se obter Uma residência temporária A partir De renda Que você tenha De aposentadoria Ou de renda Pura e simples E também O chamado Golden Visa Que é a garantia De obter A cidadania Desde que se faça Um determinado Investimento Imobiliário Em que medida Isso é realmente Um atrativo Que deve ser Levado em conta Na possibilidade De mudar Pra Portugal Olha Marcum Esse programa Que Portugal Criou De atração De investimentos Ele foi criado Em 2014 Então já fazem Mais ou menos 6, 7 anos Que ele está Em vigor Foi um programa Muito bem sucedido De fato Portugal conseguiu Ao longo desse tempo Atrair investimentos Especialmente No setor imobiliário De valores Bastante expressivos Não só De brasileiros Mas também De outros Investidores De outros países Os chineses Por exemplo São os principais Investidores Nesse programa Os brasileiros Em segundo lugar Mas há investidores De outros países Inclusive da própria Europa A beleza Desse modelo Português É que ele Foi capaz De melhorar Sua economia interna Atrair Esses recursos E a contrapartida Que ele oferece Para os investidores É um benefício Tributário É um imposto Menor Ao longo do tempo É importante Aqui também Diferenciar Dois objetivos Nesse processo Existem as pessoas Que buscam Este programa Porque estão Em busca De um segundo Passaporte De uma cidadania De uma possibilidade De residência Legal Em Portugal E existem as pessoas Que efetivamente Investem Por conta Desse benefício Tributário Por exemplo Alguém que esteja Próximo de se aposentar E que queira ter Uma tributação Mais baixa Ao longo do tempo Entendi Quer dizer Ou seja É dos países Que oferecem Melhores alternativas Nesse campo Existem Alguns países Que tem Programas Similares Eu diria Que o programa De Portugal É um dos melhores Hoje Para nós Particularmente Brasileiros Com a vantagem Da questão Da língua Que é comum Então obviamente Isso facilita mais ainda Ok Gustavo Muito obrigado Pelos seus esclarecimentos Um abração Obrigado Marcon Um abraço Muito bem Estamos de volta aqui Com o Yamandu Costa Que mora hoje Em Lisboa Yamandu Portugal Acrescenta alguma coisa Em termos musicais Para quem toca violão? Eu acho que sim Se você começar A perceber Como eles falam aqui É A força da península Da cultura ibérica Na América Latina Né Pra todo lado Que você olha Né Eu acho que muito 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 Aqui a gente Chega na raiz Né No ponto No ponto De saída Das coisas Eu Assim que eu cheguei aqui Eu comecei a pensar Num trabalho novo Para gravar Um álbum novo Uma formação nova Que eu fiz Eu convidei um guitarrista português E um bandonionista argentino É É um álbum novo Que a gente gravou E que agora eu estou finalizando E tal Que se chama Caminhantes E ele trata exatamente Desse tema É O quanto que tem De música portuguesa No choro Né O quanto O quanto que tem A influência latina Dentro do tango Da música Argentina Né Existe uma ligação Muito forte Entre o tango O choro E o fado Né Essas culturas Elas se namoraram Elas se alimentaram De alguma forma Né E esse trabalho novo É É a resposta Para a tua pergunta Assim Totalmente São culturas São culturas Que tem pontos De ligação Muito forte E os portugueses Ouvem O Yamandu E Como é que Como é que eles Recebem a sua música Nossa Eles gostam muito Eles também Têm um entendimento Aqui Um pouco mais Sobre o que é América Latina Eu acho que Muito mais Do que Até nós Brasileiros Né Porque nós Brasileiros Somos De alguma maneira A gente está dentro Do nosso Brete ali Né Sim O brasileiro Ele não sabe Que existe um Folclore Argentino Incrível Né Ele não conhece A música Peruana E O português Dentro Quer dizer Estou falando Mais especificamente De gente Que conhece Música Eles já conhecem Um pouco mais Sobre essas culturas Então O meu violão Não é tão estranho Assim O meu violão É um violão Latino Um violão Que já vem Com esse sabor Latino-americano Né Então Eles não estranham Muito E gostam Muito Sempre Sempre tive Um carinho Muito grande Do público Português Sempre me dei Muito bem Aqui Gosto muito De tocar Aqui também Enfim É muito Legal E você Sente falta De que Do Brasil Aqui em Portugal Esse tipo De saudade Assim Que essa coisa É um sentimento Muito nosso Muito lusitano Essa palavra Inclusive É O sentimento Que essa palavra Traz É praticamente Não me Não me causa Muito amor Não Porque Não fico olhando Para trás Não Sou um cara Meio pragmático Nesse sentido A gente sente falta Dos amigos Da convivência Dos amigos Mas agora Nesse momento Se estivesse no Brasil Também A gente estaria Também Dessa maneira Então Não sinto falta Sabia Não sinto falta Não quero também Não quero ser um brasileiro Que mora fora do Brasil Que só fica falando do Brasil Entendeu Acontece muito aqui em Portugal Eu mudei para a Europa Agora eu quero falar inglês Quero falar francês Sabe Quero Eu quero ir Eu não vou ficar olhando para trás A ideia A ideia não é essa E você usa mais Quer dizer Você pratica mais o violão Na pandemia Ou a mesma coisa Ou menos 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 Eu nunca fui um cara De ficar tocando tanto em casa Sim Mas você tocava tanto na estrada Que isso já era treino suficiente Então Mas agora que não tem Exatamente Você faz outras coisas Agora que não tem A gente coloca metas Coloca metas Agora Eu comecei ontem A compor uma música Aqui para violão E orquestra Que a minha esposa Elodie Vai orquestrar E tal E aí ontem Eu fiz um tema Uma valsa Inclusive bonita Para um segundo movimento De um concerto Aí você começa A colocar metas Eu comecei a Eu fiz uma parceria Com o luthier de espanhol Agora que se chama Vicente Carrilho Tem instrumentos incríveis Tem Sei lá Quarta geração Da família dele Que constrói violões E eu fui Buscar instrumentos novos Aí acabei buscando Um violão de seis cordas Que é o meu primeiro instrumento Depois que a gente comecei A tocar violão de sete cordas E aí Na pandemia Eu comecei a me aproximar De novo Desse primeiro instrumento Do violão de seis cordas Então estou fazendo Uma série de estudos Para violão de seis Que legal Que eu Automaticamente Eu vou gravando Para os meus canais Do YouTube Então as pessoas Vão acompanhando ali Semanalmente Vídeos que eu vou postando Depois isso também Se transforma Em álbuns No Spotify Essa coisa toda Para quem é Para quem é inquieto Como eu Meio imperativo Assim É perfeito Nessa época Porque a gente não para De produzir E não para De convidar as pessoas Para conhecer O que a gente está fazendo Legal Você tem dois filhos O Benício E o Horácio Como é que eles estão Enfrentando aí A questão da educação No início Foi muito complicado Viu Bem complicado Eles saíram De uma bolha Da zona sul Do Rio de Janeiro Uma escola Construtivista E todos aqueles papos Toda aquela coisa Cuidado com a criança Não sei o que E vieram parar Numa escola de bairro De Lisboa Pública Em arroios Então foi um Em arroios Então foi um choque Aqui não tem Essa mimação Essa coisa da zona sul Que é aquela exagera Do Brasil Que aí a classe média Você paga uma fortuna De mensalidade E aqueles playboys Você cria playboys Isso era uma coisa Que começou a me incomodar Muito Por isso que eu quis Vim embora também Que eu estava criando Dois playboys Da zona sul Não estava gostando Nada disso E eles acabaram chegando Num lugar mais ríspido Mais direto Mais pragmático mesmo E não foi fácil No iniciozinho Agora eles já estão Já entraram um pouco No swing Da história Mas eu quero isso Eu quero criar gente Interessante Entendeu Eu quero criar gente Para o mundo Não quero Não quero Não quero fazer parte Dessa elite Sudaca Não me interessa Para finalizar Qual é o próximo trabalho Que a gente vai ter teu Depois do Depois do que você fez Com o Mineiro O festejo Que era de música caribenha É esse disco Que se chama Caminhantes Isso Caminhantes É um trabalho Que eu convido Dois músicos Que moram aqui em Lisboa Como eles chamam? O Luiz Guerreiro Que é um grande De guitarrista português Nossa Um super músico E o outro É o Martin Sued Que é um Bandonionista argentino Um grande músico Também Que está morando Mais ou menos O mesmo tempo Do que nós Aqui em Lisboa Um ano e pouquinho E um super músico De Buenos Aires Conhece toda aquela Tradição tangueira E um super compositor Também Então esse álbum A gente deve estar lançando Um pouquinho antes Eu acho Do concerto Que a gente tem programado Para o dia 15 de maio No Tívoli No teatro Ali na Avenida Liberdade E esse trio Que é que tenta Pelo menos acarinhar Essas culturas todas Esse ponto de encontro Que existe No sentimento da gente Do tango Do fado Do choro Dessas músicas de época Que sempre se retroalimentaram Legal E Mandu Muito obrigado Pela sua entrevista Boa sorte nessa jornada E vamos acompanhar O Caminhantes Porque afinal de contas Não há caminho Caminho se faz a mandar Dizem por aí A saborosa culinária portuguesa Tem a marca dos povos Que passaram por aqui Também das terras conquistadas No tempo das grandes navegações Os romanos queriam fazer Da Península Ibérica O celeiro de Roma E por isso trouxeram o trigo E introduziram as cebolas O alho As azeitonas E as uvas Mais tarde Os mouros Foram os primeiros A plantar arroz E figos Também plantaram Bosques de limões E laranjas E cobriram o algarve Com amendoeiras No século XV O príncipe Henrique O navegador Ordenou que seus exploradores Trouxessem de volta Para Portugal Frutas nozes E plantas exóticas Das novas terras E com isso Tomates e batatas Foram levados para a Europa E o abacaxi brasileiro Foi introduzido nos Açores Em Angola Cresceram as pimentas O café africano Acabou transplantado Para o Brasil Enquanto a castanha de caju Desembarcava na África E na Índia E até o chá Foi apresentado aos europeus Um detalhe curioso Foi uma portuguesa Catarina de Bragança Filha do rei português Dom João IV Que popularizou o chá Entre os ingleses A partir de 1662 Quando casou com o rei inglês Charles II No dote generoso Da nova rainha da Inglaterra Escócia e Irlanda Não havia apenas dinheiro Tesouros E os portos De Tanger e Mumbai Tinha uma caixa De folhas de chá Dizem alguns Sem provas Que a tal caixa Estava marcada Com a frase Transporte de ervas aromáticas Palavras que foram Abreviadas Para T-E-A Tea Em inglês Mas o fato é que Com caixinha Ou sem caixinha Com resumo Ou sem resumo Catarina editou moda E transformou o chá Num vício Dos ingleses No início do século XVI Os barcos de pesca Portugueses Chegaram à Terra Nova E os marinheiros Passaram a salgar E secar ao sol Os peixes Para enfrentar A longa viagem De volta E assim Começou a mania Do bacalhau Um dos carros Chefes da culinária Portuguesa até hoje Até essa pandemia As tascas continuavam A ser bons locais Para conhecer Os pratos típicos De Portugal E eles são muitos Fartos E alguns ainda trazem A marca de um tempo Em que a carne do gado Era rara E muito cara Daí os enchidos Os peixes e moluscos A carne de porco Os miúdos E certas singularidades Nem sempre apreciadas Por todos Como caracóis Lampreias Perceves Etc Tomara que as tascas Resistam A esses tempos Bicudos A gente fica por aqui Este podcast Tem o apoio Do Itaú Private Bank Internacional Que está presente Em Miami Zurique E agora também Em Lisboa Se calhar É uma série De podcasts Sobre brasileiros Em Portugal Criação E apresentação Paulo Marcundo Trilha sonora E mixagem Samir Tarique Produção Palavra Objetiva Legenda Adriana